E aí pessoal, estou aqui com o Galaxy A10, ele está descarregado e vou testar aqui para ver quanto tempo ele vai demorar para recarregar de 0% até 100% E eu vou testar aqui também para ver quanto tempo vai demorar essa bateria vendo vídeos na internet, então serão dois testes aqui nesse vídeo O carregador que vem é esse aqui, não é um carregador rápido, tá bom? 1A apenas O cabo USB que vem é um micro USB, vou conectar então o cabo aqui E iniciar Eu vou adiantar o vídeo e quando der 30 minutos eu mostro para vocês verem quanto recarregou 30 minutos, 16% apenas, ou seja, vai realmente demorar bastante, tá bom? Após passar 2 horas, recarregou apenas 70% 3 horas está com 99% Já está quase finalizando, porém o tempo aqui pessoal realmente foi bastante, tá? 3 horas para recarregar 3.400 mAh de bateria Tá aí pessoal, 3 horas e 1 minuto para recarregar essa bateria Após ver quanto tempo demorou aqui para recarregar a bateria, vamos então fazer o teste para drenar essa bateria agora e vamos ver quanto tempo vai durar vendo vídeos aqui na internet Já coloquei o brilho da tela no máximo Apenas YouTube está aberto aqui, não tem outro aplicativo em segundo plano O vídeo eu já coloquei aqui em resolução máxima, ó, resolução máxima 720 Pois é o máximo que ele roda aqui online no YouTube, tá bom? Então vamos dar um play aqui Vou retirar e iniciar aqui então o cronômetro No caso, ó, eu vou deixar em tela cheia e, ó Eu vou adiantar o vídeo aqui e quando passar uma hora eu mostro para vocês quanto por cento consumiu e assim sucessivamente Ah, lembrando também pessoal que eu não havia falado, ó, o áudio está no máximo, beleza? Tá aí pessoal, após passar uma hora, vamos conferir Consumiu 10% de bateria Agora eu vou adiantar o vídeo e quando faltar apenas 5% eu mostro aqui para vocês, para a gente conferir o consumo Após passar 5 horas e 58 minutos, quase 6 horas Chegou aqui em 5% Automaticamente, quando chega em 5% ele diminui o brilho aqui, ó Então eu vou deixar aqui no máximo e mostrar para vocês o consumo Oh, demorou sair aqui o áudio, hein? É, vou mostrar então aqui a parte do consumo de bateria, tá? Mostrar o gráfico aqui para vocês verem Bateria Tá aí falando que vai durar mais 2 horas e 9 minutos Porém não, não dura isso tudo, eu vou mostrar aqui depois para vocês YouTube 5 horas e 49 minutos O Google Play Service gastou também Vamos ver aqui, uso da bateria Tá aí a parte gráfica, ó A primeira hora demora gastar um pouquinho mais porque o aparelho está um pouco frio Então, ó Ele começa a gastar menos nas primeiros minutos Depois vai gastando um pouco mais, ficando aí contínuo É, 6 horas Tá aí 6 horas, pessoal, ó Tá? Que eu tinha recarregado ele Tela ficou 6 horas ligado, tá aí Gastou 59% A tela O YouTube gastou 17% E tem aí os outros aplicativos Bom, vamos sair aqui então, pessoal Vamos então, é, deixar o vídeo rodando aqui Até consumir toda a bateria Para a gente ver até quantos minutos ele ainda vai durar, tá? Ele desligou aqui antes de chegar em 1% Então, esse foi o total, ó Tava com 2%, quase chegando em 1% E ele desligou 6 horas e 21 minutos É uma quantidade bem significativa Porém, eu esperava mais Então, pessoal, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal se não for inscrito Qualquer dúvida, comentem aí Valeu!